Filipe Campo ficou horrorizado com a bifurcação na língua da Andressa Uraque. Falou que ela precisa, sim, ser internada urgentemente no hospício. Filipe Campo falou que ainda ama a Andressa Uraque. Meu Deus do céu, falou que ela está bem fora da casinha e que ela precisa, sim, de uma intervenção urgente de um psiquiatra. Porque a mulher, horas, era crentona. Estava toda de saião falando que foi até pedir o chance para Deus e tudo mais. Aí o Filipe Campo ficou chocado, horrorizado. Eu nunca vi o Filipe Campo tão horrorizado assim quando ele viu a língua bifurcada da Andressa Uraque. Ele falou assim, você ainda pega uma infecção nessa língua? Meu Deus, mulher, como você pode? E outra coisa, pessoal, é moda agora Filipe Campos. É moda, está todo mundo usando língua bifurcada. Estou até pensando em também fazer a minha, sim. Que daí eu venho falar dos famosos, trazer notícias dos famosos aqui, inclusive de você, Filipe Campos. E vou mostrar a minha língua. Que movimento para os dois lados. Se eu tivesse certeza que eu não pegaria uma infecção, eu mandaria também bifurcar a minha língua. Só para assustar as pessoas que estão aqui me assistindo.